Fala pessoal, bom dia, bem vindo ao meu canal Mundo dos Importados Estamos aqui na arteira dos importados e do eletrônico da cidade de Caruaru Você quer colocar uma loja, fica ciente aqui dos preços dos produtos Para você poder vender aí na sua loja, na sua casa ou numa garagem que você alugar Peço a vocês que se inscreva no canal, quando você aperta no nome inscrever-se Todas as bordas do nome vão ficar coloridas Desafio a você a fazer esse experimento Se deixar o like também, vai ficar todo colorido o like Então faz esse experimento aí para ajudar o mundo dos importados Vou mostrar aqui para vocês o que tem para vender Vou girar aqui um pouquinho Girei Vou girar a câmera agora também E agora vou mostrar para vocês aqui os produtos Vamos lá Aqui é a feira Sabe que numa feira tem muitas pessoas Tá certo Temos aqui ó Esses Esses garrafas né Motivacional Tá certo Temos essas garrafinhas aqui também Olha que garrafinha bonitinha Tá vendo é Para o colégio da sua menina Do seu menino Olha Rosa Azul De todos os tipos E está valendo apenas 20 reais Está custando apenas 20 reais Esses copinhos Então é um preço muito bom E agradável Também se você quiser presentear aí Um pastor Um padre Um amigo seu Um pai Uma mãe Temos aqui Temos aqui Esse joguinho aqui de copos Tá Esse joguinho Aqui de copos E garrafas Aqui é o que não falta Garrafinha de criança Garrafinha térmica Muito bonito Aí aqui já é Uns copos Talheres Tá bom Doleira Várias coisas diferentes Tá bom Também temos Essas bolsas aqui É Para crianças Tá vendo Se quiser comprar uns bolsinhos Dessas para crianças Aqui na feira Os importados Tem Tá bom Vamos dar continuidade aqui Tá bom gente Vamos lá Vamos lá gente Vamos lá Bolsas aqui É o que não falta Tá vendo Vários modelos de bolsa Até parece que eu estou No setor de bolsas Vamos ver aqui Vamos ver Vamos lá Vamos lá gente Vamos passar Estamos passando Temos malas também aqui Se você quiser viajar Malas aqui É o que não falta Mala muito grande Tá vendo Cadê Quanto custa É Trezentos Duzentos e noventa Trezentos Duzentos e noventa Né Essa aqui é trezentos Né Não A unidade Aí da gente Trezentos Ah unidade né E o kit Você vem do kit Vem cinco peças Vem cinco reais Ah O kit Fica mil e cem reais Mas vem cinco peças Tá certo Telefona aqui Deu Pronto Tá vendo As quatro malas Direitinho Mala grande Aqui vai depender do preço Né Olha Temos ela marrom Azul Roxa Tá bom Tudo bem direitinho Se quiser Mala pra viajar Aqui na feira Dos importados Dos produtos Aqui em Carubaru Vende Tá bom gente Olha Muito bom Obrigado Até pessoal Aí vamos lá Vamos dar continuidade Né Vamos dar continuidade Aqui A A feira Vamos lá Aí tem cama Mesa e banho Né Tapete Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal Vamos mostrar Vocês aqui Olha Vamos ver se nós vier aqui Né gente Olha Esses copos Sterling Tá custando Vinte reais Tá Vinte reais Esse copo Sterling Tá custando Aqui É uma Antaculadora Está custando Dezoito reais Tá certo Dezoito reais Aí você quiser Esse kit De garrafinha Aqui ó É uma garrafa térmica Com três xícaras Tá custando Trinta reais Trinta reais E aqui São as coisas De criança Né Garrafa É Copo Tá bom Esses copinhos aqui Ó Vamos ver Olha Está custando Vinte reais Tá Vinte reais Está custando Copo Sterling Desse modelo Aqui Está custando Vinte reais Vários preços Diferentes Vários preços Diferentes Que nós encontramos Aqui Na feira do Paraguai E aqui também Não é diferente Tá vendo Não Garrafas Trituradores De legumes Né E de carne Também Se você quiser Tá vendo Também tem maquiagem Tá certo Se você quiser Trabalhar no ramo De maquiagem Aqui também Vende Tá vendo Tanto para criança Como para mulher adulta Né Ramo de maquiagem É uma boa opção Vamos dar aqui Continuidade Né A gente olha Cintos Brinquedos Tá vendo Brinquedos Bolsas e mais bolsas Presente para crianças Menina Menina Bolsas Vamos olhar aqui Vamos Vamos Caminhar E vamos mostrar Para vocês Tá vendo Olha Bolsas e mais bolsas Se você está gostando Do vídeo Deixa um like Aí Se inscreve Deixa algum comentário Ajuda aí Os bonés Tá vendo Vamos ver aqui Bolsas e mais bolsas Vocês vão netar Quanto amigo Esses aqui No atacado Ele custa 15 15 Né E no varejo Custa 20 Né A partir de 6 peças De preço de atacado A partir de 6 peças De preço de atacado É Tu também faz Entrega e excursão Faz sim A partir de quanto A partir de 10 peças De 10 peças Para cima Foi atacado Faz entrega Na excursão Toritama Santa Cruz Caru-Garu Faz Não é Tem um cartãozinho Para mostrar As excursões Que chegam aqui Todinha A gente faz Pronto Olha Veja só Vou mostrar Para vocês Aqui Tem da Ocley Tá certo Tem da Nike Coca-Cola Tem da Lacoste Né Esse aqui Sivonaldo Feira do Paraguai Caru-Aru Sivonaldo E o zap dele É esse aqui Tá certo Aqui também tem Da Hugo Boys Né Hugo Boys Kiko Silva Da Cose Essa aqui É de 15 reais Se for no atacado Ah Todas são Essas carteirazinhas Essa carteira Tá de 15 A atacada Essa aí na 13 13 no atacado E 15 no varejo São essas Carteiras aqui E aqui Temos também Da Ferrari Da Monster Da Jeep Volkswagen Aldepar Time de futebol Tá certo Olha A menor Vaquejada Tá certo Se você quiser ver aqui De vaquejada Vamos usar os modelos Aqui também Bonés De todos os tipos Todos os gostos Tá vendo New York Aqui ó De vaquejada Tá certo Bonito Bonito Muito bonito Deixa eu tomar Tomar daqui Pronto Muito bonito Gente Também vai mostrar Você o telefone De contato É só ligar pra ele Colocar o teu valor Tá certo Obrigado Chefe Valeu Tá vendo gente Bonés aqui Tem É só encontrar Brinquedo pra criança Vocês estão vendo aqui Eu vou voltar Eu vou voltar pra comprar Uma carteira Daquela pra mim Tô precisando As minhas carteiras Já estão acabando Também se você quiser Aqui ó Algumas Algumas florezinhas Pra colocar na sua mesa De enfeito Nós também temos aqui Tá bom gente Vamos dar continuidade Olha Carrinhos Tá Pra criança Tá vendo Como vocês podem ver aqui Vários modelos de carrinho Olha Bonequinhos Tá Bonequinhos Bonés A gente vai chegar por aqui E aqui vamos encontrar Mais Carteiras Mais carteiras Tênis também tem Qualquer dia Eu faço um vídeo Falando sobre tênis Tá Bom gente Se inscreva aí Deixa o like Compartilha Ajuda o canal E o mundo dos importados A chegar aí Pelo menos A mil inscritos Ainda esse mês Vocês me ajudando A gente consegue Não é? Então valeu pessoal Muito obrigado E fui Tá bom gente Tá bom gente Tchau 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 Tchau